A venda tá muito boa pra essa partida contra o Tom Bense no sábado às quatro e meia da tarde, mais de 15 mil garantidos e certamente a expectativa aí do torcedor passar essa força pro Cruzeiro, força essa que foi passada no Vale do Aço em Patinga, mas agora nesse jogo no Gigante da Pampulha. Em relação a preparação começou ontem em Patinga e vai seguir hoje até sexta-feira com o Cruzeiro focado na partida contra o Gavião Carcará. O Dineno entrou no segundo tempo do jogo, ele não entrou antes por conta de uma fadiga muscular e pra evitar uma lesão, por isso quem começou o jogo foi o Rafael Papagaio, até porque a grande possibilidade era o Dineno começar o jogo. Vamos ver como é que vai ser a preparação para que o Dineno esteja pronto e inicie também esse duelo contra o Tom Bense. O Cruzeiro que vai ter duas baixas, o Zé Ivaldo e também o Marlon. Os dois estão fora, foram expulsos no jogo contra a equipe do Tom Bense e o Zé Ivaldo, que foi expulso no primeiro tempo, ele até falou, ó, Nação Azul, estou aqui pra me desculpar pela expulsão no jogo de ontem, na verdade no jogo de domingo, né? Errei, prejudiquei o time, mas fiquei feliz com a entrega de todos os meus companheiros e vamos juntos buscar a vaga na final do estadual. Então, voltei ao Cruzeiro pra entrar na história desse gigante, vou melhorar neste quesito, vocês podem confiar, agradeço o carinho de todos comigo, com a minha família e sei que o melhor está por vir, o Zé Ivaldo pedindo desculpa em relação a essa expulsão no duelo contra o Tom Bense. Será que vai entrar o Neres? Uma possibilidade na zaga e o Vidalba pra fazer o lado esquerdo ali onde o Marlon foi expulso. Uma informação sobre essa questão envolvendo aí o Marcelo Moreno que dá pra dizer. O Marcelo Moreno, ele poderia fechar a carreira dele no Cruzeiro? Poderia, mas tem que andar algumas questões, né? Tem que chegar a esse acordo da parte financeira, talvez um abatimento de dívida do Cruzeiro com ele, e aí é caso da associação, não é caso da SAF. A ideia é chegar pra fazer uma preparação física e talvez, se tiver tudo ok, virar aí uma opção pro Larcamon. Mas, é algo muito ainda que está iniciando, né? As partes não confirmam essa informação, mas é uma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao nome do Marcelo Moreno, se vai realmente ser contratado pelo Cruzeiro pra ser jogador, quem sabe, até o fim do ano e depois faça aí a aposentadoria dos campos. Música 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 Música